Hoje, depois do dia de brincar da Nickelodeon, é hora de voltar pra Nick e cair no Rock. Prepare-se para um especial com 11 episódios seguidos de School of Rock. Era isso que eu estava procurando. São 6 horas de muita diversão e puro Rock'n'Roll. É hoje, a partir das 5 da tarde, na Nick. Mas agora, é hora de brincar. Hora de levantar do sofá, sair de casa e colocar a cabeça e o corpo pra funcionar. Em 10 segundos, vamos aproveitar o dia de brincar. É o dia de brincar da Nickelodeon. Está na hora de sair e se divertir. A gente quer mexer o corpo e ficar saudável. Vem brincar com a gente. Voltamos às 5 da tarde. E aí Deivinem! É o que? I? É o dia de brincar da Nickelodeon. Está na hora de sair e se divertir. A gente quer mexer o corpo e ficar saudável. Vem brincar com a gente. E logo mais, um especial com 11 episódios seguidos de School of Rock, a partir das 5 da tarde. Brincar todo dia é parte essencial de um desenvolvimento saudável. Estimula o cérebro e o corpo. Ajuda a fazer amigos e é divertido pra caramba. Vamos brincar! É o dia de brincar da Nickelodeon. Está na hora de sair e se divertir. A gente quer mexer o corpo e ficar saudável. Vem brincar com a gente. Voltamos às 5 da tarde. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!